Esse daqui é o espadinho da Academia Militar das Agulhas Negras Detalhe aí pra vocês Aqui agora o espadinho da Academia da Força Aérea, olha a diferença Vocês viram o da Academia Militar das Agulhas Negras Da Marinha do Brasil e aqui da Força Aérea Agora o detalhe pra vocês aqui É da Academia do Barro Branco Essa parte de cima, eu não sei como que é o nome disso, tá? Desculpa aí, mas eu não sei o nome Vamos ver agora da Academia Militar das Agulhas Negras Olha como é bem parecido com o da Academia Militar das Agulhas Negras Com a Academia do Barro Branco As cores do uniforme são bem parecidas, eu já me confundi várias vezes O cap, né? Eu não sei exatamente o nome, mas é bem parecido também Aqui é a Academia Militar das Agulhas Negras E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.